Como? Quaresma no Rafael? Quaresma no Rafael Vamos assim, ó Amém? Ó o carnaval chegando Ó! Eu não encontro uma saída De você me libertar E a solução pra minha vida Era a gente se acertar Aô! Um abraço a todos vocês! Obrigado, gente! Quarta-feira que vem Estaremos aqui esperando por todos vocês Mais um programa aqui no Talk News Obrigado, Rafael! Falado! Deus abençoe! Tamo junto! Valeu, moçada! Obrigado, moçada! Fiquem com Deus! Quer fazer uma moda aí pra nós? Faz um pedacinho, né? Faz um pedacinho Faz um pedacinho Faz um pedacinho Cara É, ué, faz uma balinha Assim, ó, gente Se considera que eu sou Sou segundeiro E você aqui já gravou o DVD, viu? E vai lançar aqui, por gente Eu sou o segundeiro Então eu não sou a primeira voz Mas a gente arranha de vez em quando, né? Faz uma voz na segunda Vou fazer um Um material que eu gravei recentemente Dos meninos aí Que é um pagodinho, pode ser? Você que manda, meu patrão Você que manda Essa noite eu notei que você demorou pra dormir Caminhou pela casa, ligou a TV Eu ouvi você surrando Chorando baixinho pra não me acordar Se estiver precisando de amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo, vamos conversar Eu não quero perder o perigo De um dia você me deixar Eu escolhi você pra ser minha mulher E sou tão fiel à nossa relação Pelo amor de Deus Se for insegurança Tira do teu coração Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Sei que tudo isso faz Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem minha palavra Porque tudo que um homem precisa Eu tenho em casa Que que é isso, mãe? Tá vendo? É porque ele é segunda Tô segundeiro, mãe Vai me desculpando É mais linda o jogo, mãe Abreagem 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 Thor